E aí pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer, hoje será um vídeo dos novos itens que veio na loja do quadro da sorte e na roleta do quadro da sorte. Para quem não sabe, fica aqui em cima, nesses vídeos aqui, que você pode assistir 7 vídeos por dia, não é em todos dispositivos que aparece esse ícone aqui roxo, escrito grátis. Não sei te falar porque alguns dispositivos não aparecem e outros aparecem, aqui pelo emulador aparece, pelo meu celular também aparece. Activision não sei o porquê eles deram essa diferença, porque de alguns players aí não aparece. Então, atualizou aí nessa Season 5 e os novos itens que estão sendo esses daqui. Veio essa M4 LMG, material de guerra, mais ou menos, não curti muito não. Veio essa M4 Tubarão Branco, ficaria bonito se isso aqui tivesse uns detalhes vermelhos. Achei até que bonitinha essa daqui. Veio essa skin aqui, ó, Mercenário 2 Tubarão Branco. Vixe, é bem, é bem estranho, rapaziada. Mas até que tá bonitinho, tá, tá da hora. Veio esse Wingshoot, peixe do dia. Ó, tem um sushi ali. Da hora. Veio essa granada aqui de luz, peixe do dia. Bonitinho também. Veio essa M4 LMG. Ah, rapaziada. Essa M4 LMG tá mais bonita do que a primeira, mano. O que vocês acham? Ah, tá bem mais bonita, mano. Bem mais bonita. Peixe do dia. Veio a X com peixe do dia também. Veio a MW11 Tubarão Branco. Vixe, tá bonita essa, hein. Ajeitado. Veio o paraquedas peixe do dia. Ó, tem uma estrela. Uns peixes. Veio o cartão de XP que é padrão, né. E veio esses dois itens aqui pra você poder comprar as coisas que você não tirou no giro aqui na loja. Então, vamos lá, rapaziada. Eu tenho 105 giro. Eu vou sortear tudo de uma vez. Gastar 105 para uma chance. Cliquei em comprar. Então, ele vai girar os 105. Vamos ver o que a gente vai tirar. Se faltar algum item, eu tenho bastante pontos na loja. Então, eu vou comprar por lá. Vamos ver. É, até agora o personagem não veio, rapaziada. Nesses giros aí que eu dei. Tiramos muito item repetido. Vixe, duas cheias conseguidas. Ó, girou tudo. Foi o 105. Não tem mais nenhum giro. Vamos ver o que ficou faltando. Nossa, ficou faltando bastante coisa. Eu tenho 3470 pontos. Ficou praticamente só tirei o paraquedas. Esses daqui. Ficou faltando esses de cima. Então, vamos lá comprar. Vamos comprar a MW11. Vamos comprar a skin do personagem. Que também não veio nos nossos giros. Não tivemos muita sorte. Daorinha. Vamos comprar a M4. Nosso pontinho está acabando. Tem que dar uma reabastecida. E vamos comprar aqui, ó. Mil pontos. A M4 é a MLG feia. Que eu não gostei dela. Mas só para fazer uma coleção de skin na conta. É da hora. É legal. Aí pegamos tudo. Isso daqui eu compro depois. Porque eu tenho o direito de comprar 30. Tá vendo, ó. Se eu ficasse comprando aqui. Ia demorar muito. O vídeo. E é isso aí, rapaziada. Essa daí é a nova loja. Do quadro da sorte. E a nova roletinha. E é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho